E fala galera, beleza? Galiman aqui, trazendo pra vocês mais um videozão aí, insano, de Forza Horizon 5 Vai acelerando seus carros aí, meus parceiros assombrados aí, dos procurados Pielzão já vai puxando o rolê Dodge... né, Dodge não Ford Shelby GT500 2020 e Ford Shelby GT500 2013 Vai saindo todo mundo aí, que o peão vai ser assombrado hoje, meu parceiro Quero só ver, tem uns caras no menu de pausa aí, cê é louco, os caras nem voltou aí, mano Os mais bonitos aí, tá no menu de pausa aí, cê é louco É aleatório, é aleatório É aleatório o branco ali? Sério? É Nossa, mano, tinha um branco com bonita ali, não era nosso? Não, aquele ali é um GT, não é um GT500 Ó, mano, vamos então, bora rapaziada, vamos que vamos Vai puxando aí o peão aí, o bagulho é louco, galera O bagulho é louco, o peão é assombrado Vamos que vamos O barulho do carro é bonito, hein, mano E hoje quem vai puxar nossa trilha aí é nosso parceiro Biel, né, galera Então cê já vai deixando o seu like aí, nossa trilha, nosso giro Já vai deixando o like aí, lembrando que se a trilha for assombrada, o Biel ganha o dog do pintado Né, naquele picão Igual o Biel gosta Então vamos que vamos Entendeu? Que o bagulho é uma bomba, rapaziada Galera, é o seguinte, mano É... Hoje, rapaziada, vamos fazer um rolê insano aí de Ford, né, mano Pesado, o Shelby GT500 aí Duas gerações distintas aí, né, mano Dos dois E o peão vai ser da hora demais, rapaziada Lembrando que Você deve deixar seu like aí nesse vídeo, né Vamos bater dois mil likes no vídeo aí pra assombrar, né, galera Pra fortalecer, mano Que ajuda demais o seu likeão aí Então já deixa o like Se inscreve no canal pra fortalecer Que o bagulho é uma bomba, meu parceiro Vamos bater um milhão até o final do ano aí Eu conto com a ajuda dos seis, né, mano É isso aí, lembrando Que meu canal de simulação tá aqui na descrição Então se inscreve lá pra fortalecer E acompanhe esses vídeos aqui Apenas com o som do jogo, tá ligado? Onde você curte, mano O bagulho com o som do jogo no talo Acelerando o quente E se inscreve lá que o canal é simulação total aí, meu parceiro Vamos que vamos Ó, hoje é a rota De hoje Qual vai ser, Biel? Rota de hoje, né Vai passar pela cidade Vai pra lá no castelo Você é louco? O castelo lá do Chico Caroso terceiro lá, mano Você é louco? É mesmo Rezada, hein, mano Tem até uma feirinha embaixo do castelo, acredita? É mesmo Eu vi que você mandou Os caras mandou no Discord Uma foto do O bagulho de cachorro quente Aí achamos o dog do pintado No Forza Aí você é louco Aí, rapaziada Vamos passar Vamos passar Vai, acelera Vai embora aí, passando Acelera aí, Biel Tá muito devagar Esses poçantes aqui, mano Nessa lerdeza aqui, ó Acelera aqui 160 por hora aí 170, vamos Ai, 200 Ai, maluco 200 por hora aí 200, vamos, também Eu tô tendo que andar Na contra louco Porque os caras estão muito lentos Aqui O que é isso? Ó, o cara vai rodar O carro na minha frente Eita O cara deu Eita Minha Zinha morreu ali, ó Pra não quebrar aqui os negócios Tá louco? O baguelão já chegou como aí Com o dog Com o fardão verde aí Isso é louco, mano Do Hulk aí Pesado aí, mano Vai bonito de todos É o do baguelo, cara Assombrado Sabe o que eu gosto do Cê? O meu tag é bonito, né? É, bonito mesmo Cê é louco Sabe o que eu gosto do Cê, né, Banguela? Cê é um cara mil grau, né, Banguela? É mil grau, rapaziada Quem gosta do Banguela nos vídeos Vai dar um hashtag Banguela aí Entendeu? Nos comentários O Banguela é assombrado aí, mano O cara vendeu os dentes Pra comprar o Forza Pra jogar com nós E agora não E agora tá tendo tipo Amendo em por causa do Forza É louco aí, mano O Banguela é pesadão Não, vendeu os dentes Pra comprar o jogo Foi foda Cê é louco Não, vendeu os dentes Só pra pegar o Forza aí De São Supremo Celular e Game Pass aí Pra ele poder jogar na X-Clone Aí cê é louco O Banguela é pesado Dente de 400 pila É isso É louco Ele vendeu os dentes Ele vendeu os dentes Dele foi lá no cemitério Pegou dos defuntos Colocou no lugar, mano Pesado aí É isso Boa, gente O cara freando aqui na frente Salve Aí, ó O Banguela tá quietinho, galera O Banguela O que o salve tu vai fazer? Não, Banguela Dá um salve animado aí pra galera Vai, Banguela Quero ver Não dá 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 A galera vê que cê é assombrado Né Aí Vai, Banguela Dá um salve pra galera Aí, Banguela Tá tímido O Banguela tá tímido, rapaziada Sabe o que é, galera? Que é o seguinte O Banguela levou uma bronca agora aqui no Discord Agora de pouco Aí ele tá quietinho, concentrado E não bateu o carro, entendeu? Então Vamos respeitar o silêncio do Banguela Pô, Gali Para de me zicar, mano Toda vez que você fala em bater O meu X-Cloud trava aqui Aí, ó O Banguela falou agora aí, rapaziada Esse é o famoso Banguela, mano Pesado aí Qualidade Aqui é resto, hein, Pia Dá pra sorrir Nossa, o cara deu um cotoco no Fuscão aqui, ó Sobou pra quem? Sobou pra eu, otário Fica atrás desse é louco Sobou pra você mesmo Vai, Gali Tão de que empurrar no Gali, ó Aí Dá uma pisadinha aqui, vamos? Tá todo mundo aí? Ó, eu tô aqui na bota aqui, né? Tô tomando o totó dos caras aqui Acelerando Eu queria estar Morreu Pra mim o Gali bateu Não, no próximo você entra aí, mano Vamos acelerar aí, né, Malu? Tô aí total agora Tô dando aquela ceirada aqui, ó R$190 por hora Eu tô a 220 aqui, Malu Chapuletando aqui os caras na traseira Tá aí do Gali, ó Tá assombrado Tô meio assombrado, meu Mustang Tem até uma cobra atrás aqui, cê é louco Tá um assombrado aqui Tem um cara aí Tem um cara aí Tem um cara aí de cobra atrás Tá meio errado Não, meu carro Tem uma cobrinha atrás aqui Ó, fotinha de uma cobrinha aqui, Malu Tem que levar tudo por trás aí, Viel Cê é louco É um padrão que fica atrás aí, Malu Deixa eu puxar o pião aí, Viel Um pouquinho É só ir reto aqui? Hã? É só ir reto aqui Pode ser também Dá pra fazer outra rota aí Pode ir Vamos reto aí, vamos reto aí Cê é louco Vamos acelerar Quero ver quem me acompanha, hein, malado O bagulho é louco aqui, ó Fizete, seu cara não tá derrapando não, véi Mas eu sei o braço, né Eu sei furar, né Nossa senhora Olé Os cara bate tudo lá atrás, lá Ó pra sair eu aí agora, galera Eu tô atrás do Fuzete, eu não sou nem doido Putz, mano, eu fui desviado do Zé Paulinho Que tava no meio da rua, cai da ponte Cê é louco, mano O bagulho sofreu um acidente lá, galera Liga pro Sarbu aí, cê é louco Pelo menos deixa que ele não me perder, né Alguém sabe quanto tempo tá aí o nosso rolê aí, ó Temos que chamar, na verdade Temos que chamar o Soluço, né Que é o dono dele, né, véi Ô, alguém sabe quanto tempo tá aí Eu não sei de nada, mano Também não sei não, hein É pra tal o dono do rolê tá vendo isso aí, hein Vixe, mas é um aparelho aqui que conta Manda o drama que tá descarregado, acredita? Entendi, mano Tá vendo aí, ó, Fuzete, aqui não pode confiar no Biel É sempre assim, mano Sempre, sempre É sempre uma novidade nova aí, mano Novidade nova Se é novidade, é nova, né Vai, tipo assim É sempre uma novidade aí no pião aí, mano Se mano aí, cê é louco Novidade antiga, só se curte antigamente, né, cê é louco Agora não vai dar um pião lá na cidade Estamos chegando já aqui Olha o Supreira aí, ó, do aleatório Epa, supra, eita Chegou com o pangueanando todos os botes Chegando todos os matas aqui, ano Não sei se não jogou carne de cima de ninguém Tá parecendo aquele Supre ali, mantendo no mato o carro, meu Comeu só um pouquinho de mato Desculpa, Biel Não, 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 maluco Já sou acostumado a levar pancada já Normal Eu nem ligo, mas Vamos devagar, eu quero dar uma frente Que a gente vai entrar aqui na frente já Sim, mano, eu vou ficar aqui na sua bota aqui, hein, Biel Cê é louco E eu ultrapasso o Vuit aqui, ó Nem vou ultrapassar o mano, hein Cê é louco, mano Eu não tomei banho Os mosquitos estão sentando Tudo em mim aqui, mano Cê é louco Corre, ó Olha aqui Vai, passa todo mundo aí, molecada Passa geral aí E manda o pneu aqui, rapaz Adoro Bora, passa eu aí, galera A cidadezinha aqui, ó Ai, ai, ai Sempre tem que ter um, né, mano Sempre tem que ter um, mano Sempre tem Corrado tudo é pra comer agora Cê é louco, já ficou até de dia Passa uma madrugada acelerando aí, cê é louco Olha quem chega, o banho Ela dá até medo quando o banho ela chega Ô, cara A gente vai tá aqui a 30 minutos A gente nem sabe do ano do rolê do marco É, mano Passa uma madrugada inteira aí no rolê Não, mas já tá acabando aqui Então, a gente só vai dar um Dar um oqueiro lá no túnel E já vai, já Por final da nossa rota lá Ó, demorou, mano Só ver esse pião aí Já tamo chegando no túnel Tem até um sopro aqui, mano Com nós no pião, cê é louco Dá um sopreiro, é Ó, vamos cortar a gira aqui no túnel Vamos, ó Vai, cortar a gira no túnel, todo mundo, vai Ó, o radar aí, gente Ó, o radar aí, ó Eita O radar no meio do túnel é isso No meio do túnel Gente, não repara que tá tendo uma estreia da Brusca Tá tendo um probleminha aqui Cuidado Cuidado aqui, ó O que tá comandando o comboio tá com probleminha, né, Buzete? Não, 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 né É, o probleminha é o comboio aí E o Gui que tá indo pro lado do outro Não tô entendendo, não, é Tá desalinhado a roda, tá desalinhado Tá desalinhado, mano E aí, Biel, ó onde que é o pião que cê tá levando lá Tá chegando já, ó Pode passar aí, galera Botão cair meio, ó Direito aqui Ô, cara, tá esquisito, né O cara tá levando nós pra um canto ali, esquisito É, ô, hein, mano, cê é louco Isso, cara Você é louco, cê é louco, sempre tem que ter um pra derrubar o... derrubar tudo aí, cê é louco Ó, a única coisa que a gente vai ter que pegar um pouquinho de terra pra chegar no castelo O castelo é lá no meio do mato, viu Vai pela estrada ali, mano, mano Cê quer levar na fumata? Parar de soltar fumata na minha cara aí, mano, cê é louco Eita Não, não consigo filmar vocês aí, rapaziada Cê é louco, os caras vão pela quebrada aí, mano Vão roubar todo o nosso carro aqui, maluco Tem uma favela aqui, meu, favela aqui Os caras vão soltar nós Cê é louco, os cartão mexicano, hein Cê é louco, é os homens, a polícia Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre que a polícia tá vindo, Corre Que é isso, vamos, vamos Ó, os homens, os homens, os homens, os homens Ó que os homens tá vindo, maluco Meu Deus Esse cara aqui não é bom pro Harry não, hein Ó, os caras rodando Os caras rodando todos aí, desesperados Ó, o, o, o cara rodando É, é, é aquele vídeo lá Quem não tem a fé, não entra não É O Gary tá quase rodando aí Eu não, maluco, quem tem experiência, rapaz Aqui ó, depois de subir Que a gente já vai entrar no castelo Aqui ó, freio aí Aqui tem coragem Aqui tem coragem Aqui tem coragem Aí, Gary, mas aqui, meu amigo, pode apostar É mais É mais Aqui é mais Vai encostar aqui ó Ó, não começa não, hein Rihanna Tô na areia aqui, secretário Ó, vamo vir aqui, que daqui dá pra Dá pra nós ver a feirinha lá embaixo Ó, quero ver, hein, Biel, essa feirinha aí do Biel, isso é louco Aqui ó Eu vou lá, eu vou lá E até pra ver as barraquinhas aqui ó Vamo encostar aqui Ó, ali embaixo as feirinhas aí do castelo Ah, é verdade, hein, tem as feirinhas que embaixo É louco, tá rolando uma festa aí, a festa do Pintada aí, vamo lá comer um dog É Aí galera, ó Rolando ali embaixo ali o dog do Pintada ali ó, no cantinho da tela ali ó Geral vai encostar lá pra comer, mano, vamo que vamo, tamo junto É lá galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado, é nóis Fiquem com Deus E até a próxima, valeu! Beleza?